Oi, meu nome é Clenice, eu tive a graça de trazer a relíquia de Santa Rita para nossa paróquia. Eu não vou falar como que eu consegui, como que foi todos entre meio para a gente trazer essa relíquia, porque já está na página da paróquia. Eu vou falar sobre a emoção de ter ela em mãos. Quando nós chegamos em Cássia, na Itália, todos os dias o padre Vanderlei, nós tínhamos uma celebração. E nós fomos fazer essa celebração em uma das capelas do Santuário de Santa Rita. Vocês não podem imaginar como que é a emoção de você estar participando de uma celebração dentro da igreja que está a santa que você é devota. E eu tive essa graça. E além de participar da celebração, ainda eu servi nessa missa. Assim que terminou a missa, nós fomos conversar com a madre, que ela é responsável tanto pelo Santuário quanto pelo convento onde Santa Rita ficou. Chegando lá, por três vezes ela deixou a gente na sala e saiu, recebeu as cartas que nós levamos. Eu levei duas cartas aqui, pedindo uma das cartas, pedindo a relíquia que foi assinada pelo bispo e a segunda carta contando um pouquinho da história da nossa paróquia. Na terceira vez, ela veio e me entregou o envelope. Ela entregou o envelope e tal, saiu, desejou boa viagem para nós e saiu. Eu fiquei assim, sabe, sem saber. Aí o padre Vanderlei falou para mim, abre o envelope. Aí eu abri o envelope e continha um pequeno relicário e a carta de autenticidade desse relicário. Foi uma emoção tão grande, eu não sabia o que eu fazia. Não sabia o que eu fazia. Aí eu saí assim, sem saber o que falar, o que fazer. E o pessoal, na viagem, estavam todos lá embaixo me esperando. E durante a viagem todinha, o que eu perturbei esse pessoal, todos os dias falando para eles, reza gente, vamos rezar, vamos rezar, porque eu tenho que conseguir pelo menos a data de quando a nossa paróquia vai receber essa relíquia. Quando eu cheguei lá embaixo, o pessoal, todos já vieram me abraçar e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e aí o pessoal vinha e me abraçava. Não, Cleonice, você já sabia que não ia ser agora, que ia ser difícil e tal. Mas e daí, o que aconteceu, né? O padre Vanderlei virou e falou assim, não, ela conseguiu, ela está com a relíquia. Gente, mas foi uma emoção. O grupo todo, o grupo todo me abraçando, chorando e dando graça para a gente, a gente já agradecendo, sabe? Porque foi uma intervenção de Santa Rita. Foi uma intervenção de Santa Rita e foi também graças à oração dos nossos paroquianos, dos nossos devotos da nossa paróquia. Porque um dia antes de eu viajar, coloquei em todos os grupos da paróquia pedindo, né? Que eles rezassem por uma intercessão, para que a gente conseguisse pelo menos uma data de quando eu conseguiria essa relíquia. E eu tenho certeza, tenho certeza que com essas orações, Santa Rita intercedeu pela gente. Intercedeu por nós e hoje nós temos a relíquia. Nós temos a relíquia na nossa paróquia. E estamos caminhando para mais um passo agora, que eu tenho certeza que ela vai nos ajudar e muito. É tornar a paróquia santuária. Eu tenho certeza que ela vai conseguir. E nós, paroquianos, devotos de Santa Rita, nós estamos em oração por isso. E a gente logo, logo vai se tornar santuário. Santa Rita, oh Santa Rita, tu és modelo divino de amor, oh Santa Rita.